Salve, salve galera, aqui quem fala é o Coruja e eu tô aqui com você com o plantão Corujão pra gente ver a novidade sobre os jogos de verão que acabou de ser anunciado no Twitter oficial da Blizzard, meu cara e temos data, já temos até novo mapa do Lucioball, a tristeza é que aparentemente teria uma novidade a respeito de uma nova modalidade além de Lucioball, mas vem aqui comigo que a gente vai explorar algumas coisas eu vou te falar qual é o novo mapa também, vamos lá, aqui a gente vai clicar na notícia e aí tem um vídeo, você repara que é um vídeo no cantinho aqui, tá passando umas nuvens, é isso aí o vídeo não tem nada, não muda, a bola não gira, o Lucioball não mexe, não tem nada demais, não dá pra ver o Lucioball porque ele tá escondido aqui, mas tem uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês que fica aqui no cantinho que é o novo mapa, repara que aqui do lado esquerdo nós temos Sidney, que foi o último mapa de Lucioball ok? O penúltimo, o primeiro na verdade foi o estádio das Hans e o segundo Sidney e o terceiro vai ser esse mapa aqui em Busan, Coreia do Sul ele fala assim, tem certeza? Eu tenho certeza, eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê eu acredito que o próximo mapa de Lucioball é Busan em Coreia do Sul, na Coreia do Sul, vamos lá repara aqui comigo que a estrutura do mapa, eu vou tentar botar aqui numa print pra você pra aí a gente consegue analisar melhor, repara aqui, essa estrutura aqui ó, ela é muito característica e ó, atrás nós temos alguns prédios aqui ó, que lembram muito a parte tecnológica da Coreia do Sul e também a parte mais cultural, aquela arquitetura própria da Coreia do Sul e eu vou mostrar pra vocês aqui algumas imagens que eu consegui recolher que provam que o próximo mapa será em Seul, na verdade não sei se vai ser em Seul, pode ser Busan pode ser em qualquer lugar da Coreia do Sul né, mas a estrutura é de lá e eu vou mostrar aqui pra vocês vamos ver aqui ó, a primeira imagem que eu separei é essa daqui, você vê que ela é muito parecida com aquela eu vou tentar deixar aqui no cantinho ou aqui em cima, a parte do mapa lá que foi liberado pela Blizzard pra gente fazer um comparativo, e aí uma outra que eu separei aqui é um pavilhão que lembra muito, mas muito aquela imagem que tá no cantinho lá do Lucioball e aí por último essa aqui também, que é só pra vocês verem a questão da estrutura que é algo muito característico de lá, e aí eu queria saber se você concorda comigo e lembrando que é a data né, eu falei que ia ser dia 7 na minha simulação ali na minha suposição, especulação que a gente faz mas errei por dois dias, será no dia 9 na quinta-feira nós teremos então o Lucioball e vamos torcer pra que tenha algo além de Lucioball nessa brincadeira porque meu Deus já deu né Blizzard muito obrigado, Lucioball pode voltar mais atrás, algo novo e aí coloca aí embaixo se você curtiu a ideia de ser em Busan, Coreia do Sul e se você tá animado para o Lucioball, porque pelo visto é o que a gente vai ter eu espero que vocês tenham curtido o Plantão Corajão e até ao próximo e aí e aí e aí e aí